O Maurice Strong havia explicado com tal clareza que é importante que todas as pessoas devam participar da riqueza de uma nação através de uma renda, o resultado do direito de cada um participar, pelo menos um pouco, da riqueza comum das nações. E como isto é o fundamento, é um dos principais fundamentos da proposta da renda básica de cidadania, então eu propus que efetivamente estivesse incluído, que esteja assegurado o direito de todas as pessoas participarem da riqueza das nações através de uma renda básica que, na medida do possível, seja suficiente para atender às necessidades vitais de cada um. E isto já é lei no Brasil, isto que eu enfatizei. O Brasil, felizmente, é o primeiro país no mundo que aprovou uma lei neste sentido. Só que a lei diz que, sancionada pelo presidente Lula, aprovada por todos os partidos, sancionada é a lei 10.835 de 2004, diz que será instituída por etapas a critério do poder executivo, começando pelos mais necessitados. Portanto, como faz o programa Bolsa Família. Desde 2003, outubro de 2003 para cá, o Bolsa Família evoluiu até hoje, atingir 13 milhões e meio de famílias, correspondente a pouco mais de 50 milhões de pessoas, mais de um quarto dos 191 milhões de brasileiros que somos hoje. Mas um dia será pago uma renda básica, em princípio para atender às necessidades vitais de cada um, como um direito inalienável de todos participarmos da riqueza da nação, como argumentou também o Sr. Maurice Tron. O senador. E isto será cada vez mais, com o progresso da nação, a ninguém será negado. A vantagem maior deste sistema é que vai prover muito maior dignidade e liberdade a todos, pois, na hora que uma pessoa souber que ela própria e todas as pessoas na sua família tenham o suficiente para as suas necessidades vitais, diante de uma, às vezes, única alternativa que surge para uma moça, para a sua sobrevivência, se não de vender o seu corpo, ou para um rapaz, se não de se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, essas pessoas passarão a ter o direito, graças a, então, a renda básica, de dizer não. Agora eu não vou aceitar essa única alternativa, porque eu posso aguardar um tempo até que surja algo, mas de acordo com a minha vocação, a pessoa poder até fazer um curso, esperar um pouco. E, mas além disto, nós com isso eliminamos toda a burocracia envolvida em ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal ou informal, eliminamos o estigma, o sentimento da vergonha da pessoa, precisar dizer eu só recebo tanto, por isso mereço tal complemento de renda, elimino o fenômeno da dependência que acontece quando se tem um sistema que diz quem não recebe até certo patamar, tem o direito de receber tal complemento, que a pessoa está por dizer, por decidir, vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto. Mas se eu realizar a atividade, receber esse tanto, e venho o governo e me retiro, que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez resolva não fazê-lo e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. Mas se todos iniciarmos a renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. E, senador? Será que existe algum lugar do mundo já onde existe o pagamento igual de uma renda básica a todos os seus habitantes? O Globo já enviou lá para fazer a reportagem a respeito? Como você chama? Com sugestão. Luciane. Luciane. Mas se eu lhe disser, você vai lá? Não, eu sou repórter mais de economia, mas eu vou fazer a sugestão para a gente perder. E o que mais?